Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Meu nome é Daniel Marinelli e hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de outubro e a nossa recomendação para novembro. Outubro foi marcado pela continuação do cenário global de inflação e discussões sobre a continuação do aperto monetário. Nos Estados Unidos, o Fed manteve esse tom mais duro em relação à política monetária, que foi confirmada no comecinho de novembro agora pela reunião do FOMC, com mais uma alta de 0,75% na taxa de juros americana, atingindo intervalos de 3,75% e 4% ao ano. Olhando para frente, o Fed deixou espaço para a redução do ritmo da alta de juros em dezembro, mas reforçou o que o comitê planeja aqui deixar essa taxa elevada por mais tempo. Portanto, é importante a gente continuar monitorando essa questão aqui das novas decisões nas taxas de juros americanas, uma vez que ela tem impacto na nossa economia aqui do Brasil. No cenário doméstico, tivemos a conclusão aqui, a conclusão das eleições com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que comandará o país a partir do ano que vem. Nas próximas semanas, o mercado ainda voltará aqui as atenções, basicamente, para a formação da nova equipe econômica e as diretrizes sobre o plano econômico para 2023. Nesse meio tempo, é possível sim que o mercado possa apresentar uma maior volatilidade. Seguiremos monitorando esse ponto aqui ao longo das próximas semanas, dado que é muito importante para os fundos imobiliários. Para concluir, a parte macro, pessoal, o nosso Banco Central aqui do Brasil anunciou a manutenção da taxa SELIC de 13,75% ao ano na última reunião do Copom, um discurso muito semelhante ali ao nosso último encontro que o comitê tem. No comunicado, o comitê optou ali por uma ênfase maior no ritmo mais moderado de crescimento da economia brasileira e a elevação das expectativas de inflação para 2023 e 2024. Inclusive, né, pessoal, olhando aqui para as projeções do mercado para 2023 do IPCA, que permanece ali em torno de 5% ao ano, permanece acima da meta de inflação para o ano que vem de 3,25%. Antes de falar especificamente sobre as mudanças do portfólio, o IFIX fechou o mês praticamente no 0 a 0, né, pessoal? Registrou aí retorno de 0,02% em outubro, ao passo que a nossa carteira recomendada teve uma variação negativa de 1,03% neste mesmo período. Mesmo diante desse resultado, nossa carteira apresenta ainda um alfa sobre o benchmark, né, na casa de 70 BIPs, ou seja, 0,7% desde o início deste ano. Sobre as alterações agora, né, especificamente, fizemos um pequeno rebalanceamento em nosso portfólio, com a saída parcial aqui da nossa posição de HSLG11 de 1,5% e RCRB11 de 1%, a nossa inclusão de KNSC11 com 2,5% de exposição. Acreditamos que o cenário apresenta uma ótima janela de entrada em fundos, tá, do segmento aqui, de recebíveis, com estratégia específica nas operações atreladas à inflação. Nesses últimos três meses, os efeitos da deflação dos preços foram negativos para as distribuições aqui, dos rendimentos desses fundos, resultando em uma queda no preço do valor do mercado secundário, o que não reflete, necessariamente, na pessoa, a qualidade das operações em seus portfólios. Ou seja, olhando para frente, né, as estimativas do mercado apontam ainda para uma inflação positiva, né, ainda nos últimos meses de 2022 e a partir de 2023, o que deveria gerar um impacto positivo aqui na rentabilidade nominal desses fundos. Esse cenário seria muito positivo para o KNSC11, que possui maior exposição às operações indexadas ao IPCA, 60%, mais ou menos, em relação ao valor patrimonial, e que negociam com uma taxa de aquisição média líquida atrativa, IPCA mais 5,5% ao ano. O fundo possui um portfólio bastante pulverizado, são 60 ativos, mais ou menos, em operações com bom perfil de risco ali e garantias em todos os papéis, né, alienação fiduciária, cessão fiduciária, subordinação, aval. Vale destacar que o fundo tem flexibilidade para alocar em operações pós-fixadas, o que possibilita a gestão, né, de surfar diferentes ciclos financeiros. E, por fim, acreditamos que seja um bom momento ali para montar posição num fundo que está negociando com desconto em relação ao valor patrimonial e uma excelente liquidez, é um fundo que gira mais ou menos com 4 milhões de reais por dia. Com essas alterações, né, a composição da nossa carteira mudou um pouquinho, né, ali, a gente aumentou a nossa exposição aos fundos de papéis, né, para 57,5% e o restante dos 42,5% dos fundos atrelados ao tijolo. Nossa carteira recomendada possui um livre de mil daí projetado para os próximos 12 meses de 11,1%, né, e um desconto em relação ao valor patrimonial de mais ou menos 9%. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de baixar o nosso relatório completo da carteira recomendada no nosso site, né, o link, inclusive, está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e nos vemos no próximo mês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho